já foi? foi bom, não foi? acabou já e aí, e aí? quer parar mais não, ué? mãe, vem meu amor vem meu amor isso Vem, mamãe Isso, mamãezinha E aí, mãe? Você está tomando banho de piscina, mãe Isso, é nadando Está nadando, amor O papinho amarelinho resolveu dar desculpa Que farra Eita, pai, eita, pai As pernas batem Então não sei nada Se soltar aqui, ele sai nadando Mãezinha Sextou, né? Olha lá, olha lá E aí, amor? Não para não Oi, 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 doidão É o doidão, é o doidão Usou tinta colorida e azul Ele ficou O patinho amarelinho O patinho amarelinho O patinho amarelinho Tchau, tchau.